Salmo 32 Poesia de Davi Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite Tu me castigaste, ó Deus e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu Te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo Tu me livras da aflição Eu canto bem alto a Tua salvação pois me tens protegido O Senhor Deus me disse Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir Eu vou guiá-lo e orientá-lo Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam Os maus sofrem muito Mas os que confiam em Deus, o Senhor são protegidos pelo Seu amor Todos vocês que são corretos Alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele